Oi gente, hoje eu estou aqui de novo trazendo mais uma receitinha caseira aqui no canal da minha filha Catiuzzi. Hoje eu trouxe aqui uma receitinha de um xarope para gripe, para tosse, para asma e para resfriado, para bronquite também. É uma receitinha bem prática que vocês podem fazer em casa. Primeiro, eu cortei ontem o abacaxi, de um abacaxi inteiro, mas só que eu vou precisar só de meio abacaxi. Ele tem um prazo de validade, é só até 15 dias, porque essa receitinha aqui ela não tem conservante. É só o abacaxi, é totalmente natural e vamos usar em cubo. Quanto for menor, melhor. Vou precisar, para fazer o xarope caseiro de abacaxi, de quatro ingredientes. Já falei sobre o abacaxi, o mel de abelha, o limão e o gengibre. Agora eu tenho um segredinho aqui. Ontem, quando eu cortei o abacaxi, que tem que ficar de um dia para o outro, eu já adicionei o limão no abacaxi. Já está com o limão no abacaxi. Vamos agora preparar a nossa receitinha do xarope caseiro de abacaxi. Com o gengibre, o mel e o limão. Baixe o fogo e fica sempre nascendo, para que ajude o mel a ficar grosso. Na metade do cozimento, mais ou menos, depois de dez minutos, adicione uma colher de chá, de gengibre. Adicione junto do abacaxi, para cozinhar. A gente passou os 20 minutos. Agora eu apago o fogo e veja como está o abacaxi. Essa receita, ela serve também para a gente que usa a voz como instrumento de trabalho. Ele serve para tosse, para traqueite, para garganta e para faringite. Para as pessoas que falam muito e para as pessoas também que cantam. Vou passar no liquidificador. O mel não se cozinha. Depois que eu passar o abacaxi, que eu tirar toda a substância que coar, aí eu junto o mel. Para o recipiente. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é só o bagaço do abacaxi. A substância toda, eu vou precisar estar aqui. Essa aqui é a substância, para juntar com o mel. Como ficou a consistência do abacaxi? Eu já medi, aqui deu 200 ml do abacaxi. Agora eu venho aqui com o mel, para adicionar 5 colheres de sopa. Fazendo cheio, eu venho com 5 colheres de sopa. Essa colher aqui é de sopa. Agora não leva ao fogo. Você mistura, porque se levar ao fogo, vai tirar as propriedades do mel. Mexe até unir a consistência do abacaxi com o mel. Você vai tomar esse mel aqui para tosse, 3 vezes ao dia, até 15 dias, 2 semanas. E você verá como vai passar. Logo em pouco tempo você vai ver. Aí você tem que continuar. Para tirar, expectorar o muco que está no osbrão. Eu vou usar esse recipiente. Ele já era de mel. Mas se vocês tiverem em casa, outros recipientes de vidro, mas tem que ser esterilizado. Vocês viram aqui a medida certa? A tampa. Viu gente, como deu aqui 300 ml o xarope de abacaxi. Com o gengibre e o mel. Agora, gente, eu vou dar aqui uma colher do xarope de mel de abacaxi. Aqui para a minha neta, porque ela também está torcendo. Oi! É bom? Sim. Sim, mamacita. Se vocês gostaram do vídeo. Fiquem em gostei e se inscrevam no canal da mamãe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!